A ação no conflito entre Rússia e Ucrânia se intensifica com ataques direcionados aos armazéns de grãos no porto do Rio Danudo, após então a recente ação que aconteceu, foi registrada nos últimos dias lá no porto de Odessa. Hoje, um dos principais pontos de exportação de grãos da Ucrânia foi atingido, resultando então ali na destruição de três armazéns na cidade de Reni. Esses eventos acabaram provocando um aumento significativo nas cotações de trigo e milho em Chicago, tendo ali altas entre 5% e 6%.